Fala aí, Kronos! Voltei! Nesse vídeo, pessoal Nesse vídeo Eu fiz uma coisa, velho, que sério Galera, vocês nunca viram isso Na vida de vocês inteira Mano, sério, mano Sério, eu não sei nem falar, até perdi a fala Porque o que eu acabei de fazer nesse jogo Foi uma coisa incrível Foi uma coisa que desafia As leis da física Desafia tudo que, mano Sabe tudo que você viu até hoje? Então, esquece, porque isso vai deixar Você bolado, você vai ficar me mostrando Você não vai nem entender o que eu fiz Mas enfim, já aproveita agora e clica no gostei Porque esse vídeo merece um milhão De joinhas, pessoal, então dá muito joinha nesse vídeo E bora Pro vídeo, vai! Beleza, pessoal, é o seguinte, mano, eu meio que Desenvolvi, né, galera Eu criei uma nova tática Uma nova estratégia muito fera Pra tentar ganhar aqui no Skywars Então, oxi Oxi, velho Olha o Homem Pedra ali O Homem Pedra, galera Aquele é o Homem Pedra que eu irei matar nesse momento Morre! Morre, Homem Pedra! Morre, Homem Pedra! Poxa, o cara explodiu tudo Mas eu matei ele Nossa, consegui matar o cara Mano, o que esse cara tentou fazer Na vida dele que eu não sei Bom, galera, é o seguinte Eu vou meio que utilizar uma estratégia Que eu acabei de inventar Pra tentar ganhar Essa parada aqui E basicamente Como que funciona Essa estratégia, mano Eu preciso ir pra aquela ilha lá É o seguinte Peraí, deixa eu subir aqui Eu preciso subir, galera Eu preciso subir Vai, me deixa subir aqui Olha, tem um cara querendo vir aqui Pessoal, tem um cara querendo vir aqui Porém, ele vai morrer, né? Esse cara aqui, ele vai morrer Com certeza, ele vai morrer Tô percebendo que são caras daqueles Que não desistem nunca Será que você vai morrer agora, ó? Uh! Morreu! Oxi! Caraca, o cara veio pra... Ok, acabou de começar a partida aqui Pessoal, vamos lá Coloca aqui a roupa Desce aqui Caraca, mano Coloca aqui Isso daqui aqui Tão alguém vendo aqui? Tão alguém vendo aqui? Tão um cara querendo vir aqui Mas Se ele vier Eu vou matar esse cara, mano Se esse cara vier aqui Eu vou matar ele, galera Olha só Ele tá querendo vir aqui, mano Ó Se liga, galera Se liga, se liga Se liga como é que mata o cara, ó Se liga como é que mata alguém Ó, 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 ó Tata, 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 tata Ih! O cara nem vê, moleque Quando ele vê Ele já morreu E tchacavral Beleza Bom, pessoal É o seguinte Oxi, o cara tinha até arco, mano O cara tinha até arco aqui Olha os caras lá Tu! Vai! Tu! Ai, caraca O cara me viu O cara me viu Tomara que eu não me veja Tomara que eu não tenha me visto Porque eu quero tentar colocar em prática aqui A minha tática Nossa, tem 4 jogadores 4 jogadores restantes, galera E é o seguinte, mano A gente cava basicamente, galera Um bloco aqui A gente cava uma estrutura De 4x4, né, mano A gente coloca 4x4 aqui Então é o seguinte, ó 1, 2, 3 Coloca, cava mais um pra lá Vai, vai, vai Coloca assim, ó 4 4 Quebra aqui em cima 4x4 Coloca mais 4 aqui Mais 4 aqui E mais 4 aqui Aí o que a gente faz agora, galera A gente basicamente vem, né E queima E queima não A gente vem e fecha aqui Onde não pode ver Tem 3 jogadores agora online 3 jogadores restantes E agora aqui embaixo, galera A gente meio que cava tudo Cava até o chão lá Beleza Cava até o chão aqui Ou então a gente pode Apenas colocar também lava O que vai ser interessante A gente colocar lava Nossa Sobrou 2 caras Ferrou 2 caras só, galera Sobrou 2 caras só Meu Deus Coloca aqui Não vai dar tempo, não Essa aqui não vai dar tempo, não, velho Coloca lava aqui, galera Coloca lava aqui Lava aqui Lava aqui Sobe aqui Sobe aqui Beleza, subi Coloca lava aqui também E aí, pessoal É o seguinte, mano Agora a gente precisa esperar O cara vir até aqui E quando ele chegar aqui A gente basicamente Quebra a TNT Que nem eu quebrei agora E ele vai cair Nessa lava safada aqui Caraca Coloca aqui A TNT, velho Ela quebra muito rápido, velho Então tem que tomar cuidado Pra você não quebrar ela Antes da hora, velho Beleza Se o cara cair aqui Ele vai cair na lava Porém, eu queria Na verdade O que eu queria, galera É fazer Com que ele caísse, mano No infinito Cair e não tinha chance De ele sobreviver mesmo Decide Ah, o cara vai querer O cara vai querer Vem aqui Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, meu filho Se liga, galera Se liga O cara tá aqui Oxi, oxi, oxi Vai, vai Deserruba, derruba Deserruba, derruba Ai, droga Ele ganhou Ai, caraca Foi quase, galera Que droga, mano Vamos pra próxima Ok Acabou de começar a partida Vamos lá Temos muitas coisas Para fazer, pessoal Beleza Nossa Peguei um arco muito bom Agora, velho Peguei um arco muito bom, galera Beleza Abra aí Ok Tá Capacete Arco Vamos cavar aqui Então Um negócio 4x4 Bem aqui 4x4 Galera, vai Beleza Acabamos aqui 4x4 Coloca a TNT aqui 1 2 3 4 Beleza Agora faz aquele quadrado Maroto aqui De TNT Beleza Galera Fez o quadrado aqui Agora a gente pega Caraca Coloca aqui Boa Pega isso daqui Coloca aqui Beleza Fechamos aqui Agora aqui Embaixo disso, galera Nossa Tem 3 jogadores restantes Apenas Vamos quebrar aqui tudo Embaixo você quebra tudo Isso aqui, ó Quebra tudo, galera Não deixa sobrar Nada Beleza Vamos lá Aí Boa E aqui a gente fecha Que fecha Que não pode Ter escada mais Aqui, ó Beleza Fechamos aqui Vamos agora Cavar Vamos entrar aqui, galera Vai Beleza Fechei Boa, mano Boa Agora a gente tem que cavar Basicamente aqui, ó 4x4 Aqui, galera Cava tudo Boa, mano Cava aqui Beleza Tem que cavar Tem que cavar até Aonde Aqui É, tem que cavar até aqui, galera Beleza Cava esse negócio Tudo aqui pra lá Beleza Cava aqui Vamos abrir um buraco No chão Gigantesco aqui O problema é que o cara Não pode ver Que tá aberto aqui Então você pega E tampa Essa parte aqui, ó Beleza Tampa aqui assim, ó Pra ele meio que não perceber Que tá sem nada No chão Né Então você vai abrindo aqui, ó Beleza, galera Boa, mano Tem 3 jogadores online Ainda Restantes Vamos subir aqui, ó Cava aqui Beleza Boa Coloca aqui E agora, galera Se alguém passar aqui E o cara estiver aqui em cima A gente vem e quebra Essa parada toda aqui Ele meio que vai cair Lá no infinito Basicamente Essa daqui É a estratégia Se vai dar certo Eu não sei Porém Essa aqui é a estratégia Que eu pensei Pra tentar ver se funciona Então vamos ver Se funciona mesmo Né Isso aqui Ó Se o cara pisar aqui em cima Você vai sair quebrando Isso daqui Tudo que ele vai cair No infinito Assim, espero E a gente vai ganhar Porém Ainda tem 3 jogadores Nossa Abriu aqui Nossa Tem 2 jogadores, galera Tem 2 jogadores Agora sim Eu vou conseguir a pérola Do Enderman Que eu queria A pérola tá aqui Beleza Eu consegui uma pérola Do Enderman Tomara que o cara venha pra cá Agora é a hora Que a gente tem e-mail Galera Que ficar com o nome aparecendo Pra o cara saber Que a gente tá aqui Então a gente fica com o nome E-mail aparecendo Aqui assim, ó Ó O cara tá vindo O cara tá vindo pra cá A gente fica meio que Com o nome aparecendo aqui Pra ele saber Que a gente tá aqui, né Então Fica de buenas Aqui assim Pá Vamos lá Vamos lá, galera Beleza Ok Boa, mano Deixa eu ficar aqui Deixa eu quebrar Cadê o cara Ó O cara tá lá Vamos ficar aqui Mostrando o nosso nome Pra ver o que vai acontecer Pessoal Vai Nossa Caiu um monte de coisa Meu Deus do céu Tudo bem Tomara que esse cara Venha pra cá, mano Tomara que ele venha pra cá Ai, caraca Vem pra cá, meu filho Vem pra cá Nossa 2 minutos, mano Não vai dar tempo Volta 2 minutos O cara não vai vir pra cá Vem Oxe O cara não vai vir pra cá É isso mesmo Tô aqui, velho Vem cá, mano Tô aparecendo aqui Eu tô aqui Tô aqui O cara não vai vir, galera O cara não vai vir Vou ter que partir pro plano B Vou ter que partir pro plano B, galera Qual que é o plano B? Eu venho aqui, ó Pulo aqui Nossa, o dragão veio O dragão veio boladão Olha eu aqui Olha eu aqui Tá, vou passar a tela do ele aqui Aquele cara lá, ele vai morrer, velho Olha o cara morrendo, galera Ó, ó Tum Ó Vai, 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 vai Cai, 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 cai Caiu Ele caiu Ele caiu Mano, ganhei Nossa senhora Mano, que coisa impossível que eu fiz, galera Mano do céu Galera, estoura o gostei desse vídeo Porque isso foi épico demais Mano, eu tava de boa em casa e pensei Por que não fazer isso? Eu fui Inventei essa técnica Espero que vocês usem bastante Eu nunca vi ninguém fazendo essa técnica Pelo menos Eu pensei nela E funcionou, velho Meu Deus do céu Cara, eu não tô nem acreditando que eu fiz isso Nossa, galera Eu pensei em fazer de um jeito Depois eu parti pro plano B E funcionou Bom, é isso aí Estouro o gostei Nesse vídeo Dá muito Dá muito Dá muito Dá muito Dá muito Joinha Porque esse vídeo merece Porque foi épico demais Foi épico demais Clica no gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau